Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar da dupla Real Madrid-Barcelona por Christensen, vai virar volante de vez, eu quero saber a opinião do torcedor do Barcelona e vamos falar do Real Madrid que o foco agora é defensivo, na formação da defesa, o Nacho vai ficar, o maluco indeciso, sai e não fico, fico e não sai, sai e fico, meu amigo, se decide homem, mas enfim rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, dá aquela força, seja a lembro, ajude e fortaleça o canal, vamos lá rapaziada, o Christensen saiu aqui obviamente por uma fonte esquisita né, diário esporte, mas eu quero a opinião do torcedor do Barcelona, o Christensen é esperado para jogar no meio campo próxima temporada, vamos lá, lembra que o Chave falou, o Christensen como volante foi bem sucedido, aqui é o Chave tá, embora vencer sempre justifique a sua decisão, mas ele, ele teve um bom desempenho e estava confortável, isso é o mais importante né, quando você troca assim de posição de forma muito bruta né, ser zagueiro no meio campo, ele né, nos dá mais agressividade e controle, controle eu acho que o Chave deu uma exagerada, agressividade né, o cara físico né, zagueiro e tudo mais, e era uma das coisas que o Barcelona queria né, tanto que eles contrataram o Romeu, o Chave queria muito isso né, obviamente, tanto que agora nas prioridades é um pivô né, primeiro volante, aí fala de Onana, aí rapaziada, presta atenção, vamos já já entrar aqui no Christensen em Barcelona, aí eu fiquei pensando com o Muar, Merino, show, aí o Stille, um bom jogador e tudo mais, o pessoal tava rindo no nariz dele, coitado cara, vocês são muito maldosos, aí eu fiquei pensando, mano, aí o Flick pediu o Stille, o Alexei Garcia é um velho acabado, aí tá vendo aqui ó, o Bayern Leverkusen vai pagar por volta de 17 milhões de euros pelo Alexei Garcia cara, você acha que um cara desse, com todo respeito ao Bayern Leverkusen, óbvio que ele preferia ficar na Espanha, e ficar no Barcelona, e ir pro Barcelona? Tipo assim, beleza, se você quer alguém mais físico, brigada, estilo Onana, né, esses caras mais físicos, beleza, eu entendo você não tentar o Alexei Garcia, por isso que o Merino faz mais sentido, mas se você quer um cara do estilo do Stille, por que não o Alexei Garcia? Lembrando, o Stille não tem multa, é negociar, ele tem um contrato longo lá com o Stuttgart, o Stuttgart obviamente gente, pode perder Girassi, é, pode vender Fulrit, pode perder o Anton, vocês acham que eles vão baratear o Stille? Não, né? Dá, vão perder, vão ter que contratar agora, porque eles estão tentando contratar o, permanentemente o Undavi, aí eu fiquei pensando, brother, nada contra o Stille, é um bom jogador, cara, só tem coisas boas a falar do Stille, mas pelas características, o perfil, no mínimo estranho, eu diria isso aí, né, mas enfim, rapaziada, vamos aqui para o objetivo do vídeo, que é o Christian ser no meio campo, eu vou falar um negócio pra vocês, eu particularmente, eu nunca fui muito fã de improvisação pesada, eu fico doente, por exemplo, quando criticavam muito o Koundé, na lateral direita, naquela fase que estava mal, eu falava, rapaziada, o Koundé é zagueiro, Koundé é zagueiro, essa invenção de lateral aí foi o chave, tanto que o Koundé ali sofreu, passou por um julgamento de fogo, e depois começou a jogar muito bem, mas lembrando, Koundé é zagueiro, por exemplo, eu vejo muita torcida do Arsenal criticar o Kivio, que ele joga de lateral esquerdo, mas o Kivio é zagueiro, eu sou um cara, particularmente, isso é mais de mim mesmo, eu sou um cara muito chato com posição, porque se eu vejo um cara jogar muito na posição, aí o treinador quer mudar o cara, aí eu fico, ué, vou estar certo às vezes, vou estar errado às vezes, porque improvisação, e hoje em dia a gente está caminhando para o futebol, cada mês mais versátil, jogadores que executam várias posições, várias funções, o Christian sim, cara, o chave fala, controle e agressividade, quando ele fala de controle, é mais posse de bola, né, posse de bola, e agressividade, porque é um cara defensivo, é um cara que acompanha, o Christian sim, é um cara rápido, não um velho acabado, entendeu, e realmente ele dá uma encorpada no meio campo, só não sei se é o encaixe ideal, eu acho que com o Christian, você ganha isso mesmo, controle, agressividade defensiva, mas eu acho que quando você tem que propor o jogo, atacar, articular, fazer o que a lourinha do Chan faz, o De Jong, eu acho que você perde um pouco com o Christian, eu acho que o Christian de primeiro volante, eu acho que é aquele tipo de escalação que depende de quem você vai enfrentar, contra quem, qual situação de jogo, qual o momento do jogo, talvez eu precise de um cara mais defensivo, tocar mais a bola, aí quando eu precisar de alguém mais ofensivo, eu tenho que escalar outro, então, eu não tenho uma opinião formada, o que eu acho que eu posso falar é, o Barcelona ganhou uma flexibilidade tática, por exemplo, novamente, quero me defender, tocar mais a bola ali, contra um time mediano, ok, da La Liga, ou de nível europeu, coloca o Christian de primeiro volante, aí principalmente, cara, que se você imaginar, jogando com o Pedro, o Dugan, o Gavi, o De Jong, são muito bons passadores, né, então, que interessante, cara, isso aqui, obviamente, a fonte é meio esquisita, mas, vamos ver o que é que vai dar isso aí, o que é que a torcida do Barcelona acha, eu quero a opinião de vocês, eu não tô sempre, eu acho que, novamente, minha opinião é, nem que, eu não quero ir muito para as pontas, né, não serve ou é muito bom, eu acho que depende muito da situação de jogo, do momento de jogo, que tipo de jogo, qual adversário, eu acho que depende muito, vamos lá, rapaziada, falar do Real Madrid, ó, o Rüdiger ganhou quase todos, ganhou todas as taças possíveis com o Real Madrid, todas as competições, o Rüdiger já é considerado um ídolo em Madrid, já é visto, já é visto como líder, teve as especulações aí de, do Alnace, totalmente já, ó, descartado, o Rüdiger fica, o Fabrício Romano também, ó, é um jogador crucial para o Ancelotti, Florentino, Calafate, e todos no Real Madrid, seu foco está no Real Madrid, eu acho que, aliás, o foco do Rüdiger é a renovação de contrato, é a renovação de contrato, eu acho que ele vai ser um jogador que, talvez na janela, mas eu acho que durante a temporada, o Rüdiger vai tentar renovar o contrato dele, eu acho que o Real Madrid não vai querer arriscar, é, deixar o Rüdiger com um ano de contrato, talvez renove ele, ó, Rüdiger, vamos renovar você até 2027, entende? É, pode ser isso que aconteça, mas o Rüdiger se tornou um jogador-chave, e cara, e eu acho que nem muito dinheiro, cara, porque o salário do Rüdiger é alto, rapaz, o Rüdiger não vem ganhando, não veio, ah, ele veio de graça, não, é, beleza, né, mas o salário dele é alto, e não o Alaba, né, o Alaba também veio de graça, e o Alaba, por isso, vem ganhando um salário imoral, e o salário que o Rüdiger ganha não é baixo, tá, pra zagueiro assim, na Europa, merece o salário, é bom deixar claro, merece o salário, mas você vê os zagueiros pela Europa, o Rüdiger ganha um bom salário, bom salário, entendeu? Aí fala, ó, se o Lenny Ouro não se juntar ao Real Madrid, o Tio Ameni vai jogar de zagueiro quando precisar, não sei se ele gosta muito disso, né, mas ele foi bem de zagueiro, né, aí fala, a decisão do Nacho pode acelerar o Real Madrid a contratar o Lenny Ouro, gente, ó, Lenny Ouro, novamente, sai muita fumaça, vamos deixar algo concreto mesmo do Lenny Ouro sair, porque é muita fumaça, imprensa francesa, imprensa inglesa, cara, é jogador do Jorge Mendes, vocês viram o negócio aí do Lunin? Aí o Arsenal, o Lunin tá com dúvidas de renovar, por quê? Por causa de titularidade, aí o Arsenal quer ele, que eu acho que o Arsenal quer ele pra ser reserva também, entendeu? Então, é, em relação ao Lenny Ouro, vamos deixar as coisas ficarem mais concretas, né, Em relação ao Nacho, ó, o Ancelotti já informou ao Nacho que quer que ele fique, o Nacho está pensando, ele tem três semanas para decidir, né, tem três semanas aí pra decidir, e o foco do Real Madrid é na defesa, entendeu? É na defesa agora, linha de quatro, Davis, Mendy, aí se um sair, se o Davis não vier, aí talvez o Mendy, talvez, é, ver ali a situação do Gutierrez, porque vai ter interesse no Miguel Gutierrez, vai ter interesse nele, vai ter gente querendo pagar a multa dele, então, vamos ter calma. Em relação ao Rudi, eu quero falar uma coisa do Rudi, Rudi hoje, ele vai ser, principalmente com a saída do Cruz, o Rudi vai ser um dos líderes do elenco, tá? Vai ser um dos capitães aí, sem faixa. Ele agora já, ele, o Rudi já se tornou daqueles que tem que passar o madridismo, né, vencer todo jogo, sempre lutar por taças, ala Madrid, o Rudi agora vai se tornar, já é um jogador de 31 anos, vai se tornar uma dessas referências do elenco. O Cruz tá saindo, se o Nacho sair, é outro dos líderes. Ó, se você imagina, ó, vamos imaginar, vamos imaginar Modric e Nacho saindo. Aí o José Lugo chegou agora, aí, jovem, 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 jovem. O Dani Sebastião já é mais experiente, aí tem o Modric só, né? Aí, Rudi, aí o Cavarral e o Alaba. Ó, o Medino tem esse perfil de líder, ou seja, ele vai ali junto com o Modric, Cavarral e Alaba ser um dos grandes líderes do elenco, o cara que passa o gene de vencer do madridismo. Que o Modric fez muito, que o Cruz fez muito, que o Nacho fez muito. Mostrar pra molecada o que é o Real Madrid. E o Rudi vai se tornar isso, por isso que o Rudi sair nem existe essa possibilidade, cara, nem existe. Mas muito aí, o foco do Real Madrid agora vai ser a linha de quatro. Pensar em sucessão pro Cavarral, por isso Arnold, Ian Couto. Situação da lateral esquerda, Davis, Mendy, o futuro do Frangacia. Como vai ser os próximos passos do desenvolvimento do Gutierrez. E zagueiro, Rudi, Militão tá voltando, tem o Alaba que também tá voltando aí. E, obviamente, o Nacho fica. Se o Nacho não ficar, tem que contratar um zagueiro. Aí, o alvo é o Lene Ouro. Vamos esperar desenrolar.